E aí galera, aqui é o Nerd Negro chegando, é o seguinte, se você ainda não se inscreveu no canal, dá o seu likezinho assim pra se inscrever Aperta aí assim esse sininho e receba aí todos os vídeos que nós vamos colocando aí no canal, tá? Nessa noite nós vamos estar falando sobre o seguinte, vamos estar falando aí assim sobre algumas histórias Fizeram parte da minha infância e com certeza fizeram parte da infância de muitos daqueles também que estão nos seguindo aí no canal Vamos falar então sobre histórias em quadrinhos de terror Segundo Stephen King, que é um autor assim que gosta muito desse gênero, não é simplesmente uma questão de medo ou de ficar aterrorizado Pra ele, ele achava assim que as histórias de terror tinham três coisas importantes Primeiro, a repugnância, a náusea e a repulsa Isso correspondia também à tendência que os romances, as histórias de terror têm de descrever os monstros com termos relativos à imundícia, degeneração, deterioração, lodo, etc Ele associava todas essas características, ou seja, o monstro na ficção de terror não é só letal como também ele traz assim repugnância pra todas aquelas pessoas que acabam lendo as histórias, ó Quem pensa que o terror no Brasil começou na época da ditadura militar tá muito enganado, tá? Na verdade, a primeira coisa que falava sobre terror foi o jornal A Gazeta, no ano de 1937 Que trazia assim uma tirinha chamada A Gazeta Cinzenta, né? Que era a história de um vilão com feições de caveira, vestido com chapéu, capa, escudo E que deixava crimes ali assim dentro da cidade E que a polícia ficava desnorteada e tal E o bandido ficava sempre escondido em lugares cerebrosos E aí automaticamente tinham que tentar solucionar esses crimes aí assim O auge do caminho de terror teve início, na verdade, com a revista Terror Negro No ano de 1950 Pela editora paulista La Selva Onde trazia um material assim totalmente norte-americano Com histórias protagonizadas pelo herói Que deu o título de Black do Terror Ou Black Terror, né? Criado por Jerry Robson E as crises econômicas que aconteceram no Brasil Entre os anos de 1980 e 1990 O mercado editorial brasileiro Viu surgir e desaparecer vários títulos e quadrinhos de terror Com destaque para a produção do editor A Sampa e A de Ouro A editora Sampa, em primeiro lugar, ela produziu revistas como Mulher Diabo no Rastro de Lampião No caso, produziu também O Olho do Diabo e outras publicações A E de Ouro já veio assim com o quadrinho de Saota, né? E que fez uma coleção que se chamava Assombração Revistas de quadrinhos brasileiros Vários personagens se tornaram clássicos E aí nós podemos citar até as vampiras brasileiras, né? Que foram lançadas aí assim Então, nessas coleções E elas tinham uma característica, logicamente Por serem muito sensuais, né? Terem um corpo assim Muito bonito e tudo mais E nós podemos lançarem assim As vampiras chamadas Mirza, Nayara, Nádia Criada pelo Colonesi e pelo roteirista Luiz Nery Quevedo em 1967 Mirza era conhecida como a Mulher Vampiro Cujas histórias foram publicadas pela J.E.S. Tendo como editor José Zequeres E passou depois para outras editoras, né? Podemos citar aí a VEC, a Diarte, a Preze Editorial e assim por diante, tá? Mas eu sei, meu prezado amigo Que você não iria me perdoar Se eu não falasse de algo Que tá aí já passando pra você pensando Será que ele não vai falar sobre ele? Claro Falar sim Sobre o estranho mundo do Zé do Cachão Da editora Pelúdio E o Zé do Cachão vinha aí Totalmente caracterizado, né? Com cartola, roupa, capa preta Teve até um programa na TV Durante um bom tempo E que ele vinha contando histórias apavorantes Claro, e já o tradicional lobisomem Que recebeu o tratamento inovador dos quadrinhos aí Pelo Gildonese, pelo Maloga, né? Que tal Que foi um grande cartunista, desenhista brasileiro Por outros desenhistas como o Sérgio Lima, Nico Rosso E tendo a arte final aí do saudoso Caso Rijo, né? O diferencial das histórias brasileiras Além da arte, da qualidade assim que esse pessoal colocava Tal, lógico, com um traço muito definido E tendo também, assim, tal Essas musas aí, assim Que estavam emoldurando as nossas páginas Era também que, a partir disso tudo Esses roteiristas usavam temas que eram bem nossos mesmo Bem nossos no nosso folclore, né? Como Curupira, Mula Sem Cabeça Entidades do Candomblé, etc Tudo isso ficava assustador quando era colocado nas páginas de quadrinhos, né? Essas histórias que vinham com simpatias Tipos que são coisas que são passadas de uma geração a outra Mescrando, assim, tradições nativas que vinham da Europa Oriundas da África Do interior do sertão E o próprio lugar de criação E a proliferação de toda essa história que já vinha Logicamente da nossa cultura Isso tudo já fazia com que houvesse, assim, uma grande busca Por essas histórias em quadrinhos, né? E o ambiente de maior parte dos quadrinhos de terror produzidos no Brasil Era, portanto, interiorano Então é isso aí, galerinha Se você gostou aí dos comentários Gostou? Eu não vou me ir muito além Pra que o nosso vídeo não fique muito grande Mas se você gostou aí dos comentários Deixe o seu likezinho de gostei, tá ok? Siga-nos no canal Aperte o sinozinho aí do lado, aí, tal E com certeza estaremos trazendo um vídeo novo pra você a semana que vem, tá ok? Eu sou o Nerd Negro Vou ficando por aqui Fui!